Aos olhos do pai, você é uma obra-prima que ele planejou... Alegre nessa noite, né? Me sinto honrada e privilegiada porque... As lutas são grandes, mas as bênçãos têm sido maiores, né? E hoje, completando mais um aniversário, eu louvo e agradeço a Deus Por ver cada um dos meus irmãos aqui, a minha família reunida E a Bíblia diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor E eu me encontro privilegiada pela minha filha estar na presença do Senhor Pelo meu filho, meu gerro Sei que ainda falta muito, mas o Senhor, ele é bom Todos os louvores, cada versículo que foi lido, eu guardei no meu coração E quero deixar aqui pra igreja em Salmos 116 Que já foi até mencionado nessa noite O versículo 12 Que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios que me tem feito Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor Pagarei os meus votos ao Senhor Agora, na presença de todo o seu povo Verdadeiramente, não tenho palavras para expressar a minha gratidão ao Senhor Porque muito ele tem feito na minha vida E creio que ainda vai continuar fazendo Não sou merecedora, sou imperfeita Indigna, né? Das bênçãos que o Senhor tem me dado Mas o Senhor, ele é misericordioso E eu louvo e agradeço a Deus A minha irmã já disse aqui Que eu gosto muito de comemorar o meu aniversário com culto de ação de graça Porque a minha família e eu, as minhas amigas estão aqui Sabemos o que eu já passei Então estar de pé hoje na presença do Senhor É muito gratificante E não há outro lugar melhor do que a casa do Senhor Do que estar comemorando com a minha igreja Com a minha família Pelos benefícios a qual o Senhor me tem feito Me sinto muito feliz Não posso mais continuar falando Senão eu vou começar a chorar Mas eu gostaria de estar convidando a minha família A minha filha, meu gerro, meu namorado As minhas amigas e irmãs A minha mãe, o meu filho E toda a igreja para louvar aquele louvor comigo Te adorarei Amém? Vamos ficar de pé e vamos cantar bem alegre para o Senhor Te adorarei Te adorarei Te adorarei Vamos ficar de pé e vamos cantar bem alegre para a canção Cantar agora e sem sentido com o som Te adorarei Te adorarei Ninguém vai me calmar Te adorarei Está em meu bem de ar Te adorarei Quando chegar aí Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Vou adorarei Assim que Deus me fez Assim que Deus me fez Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Aleluia! Aleluia!